ETMX, arrasando em 2011 Garoto da noite, da noite, da noite Dance e não pare mais, dance e não pare mais Quando ele chega nessa festa Todo mundo sabe que ele é o melhor Todo mundo está olhando até ele Mas ele sabe que é o melhor Garoto da noite, da noite, da noite Garoto da noite, da noite, da noite Dance e não pare mais, dance e não pare mais Eu quero isso agora e você não vai me dizer não Eu sou muito lindo e você não vai dizer não Me abrace de jeito e me faça ser seu por essa noite Não ligue para o que os outros vão dizer Desde que a sua mãe não saiba para mim tá tudo bem Garoto garoto da noite Garoto 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 da noite Garoto 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 da noite E TMX, arrasando em 2011 Garoto da noite, da noite, da noite Dance e não pare mais, dance e não pare mais Quando ele chega nessa festa Todo mundo sabe que ele é o melhor Todo mundo está olhando até ele Mas ele sabe que é o melhor Garoto da noite, da noite, da noite Garoto da noite, garoto da noite, da noite Garoto da noite, da noite Dance e não pare mais, dance e não pare mais Se você sabe como eu sou então me diga pra mim Eu não sou uma boneca de porcelana Então você pode me jogar de um lado ao outro e eu não vou quebrar Se você sabe como eu sou então me diga pra mim Eu não sou uma boneca de porcelana Então você pode me jogar de um lado ao outro e eu não vou quebrar E TMX, arrasando em 2011 Garoto da noite, da noite, da noite Dance e não pare mais, dance e não pare mais Quando ele chega nessa festa Todo mundo sabe que ele é o melhor Todo mundo está olhando até ele Mas ele sabe que é o melhor Garoto da noite, da noite, da noite, da noite Garoto da noite, da noite, da noite Dance e não pare mais, dance e não pare mais Garoto da noite, da noite, da noite Dance e não pare mais, dance e não pare mais Quando ele chega nessa festa festa todo mundo sabe que ele é o melhor todo mundo está olhando até ele mas ele sabe que é o melhor garoto da noite da noite da noite garoto da noite da noite da noite dança e não par mais se você sabe como eu sou então me diga pra mim eu não sou uma boneca de porcelana então você pode me jogar de um lado ao outro e eu não vou quebrar se você sabe como eu sou então me diga pra mim eu não sou uma boneca de porcelana então você pode me jogar de um lado ao outro eu não vou quebrar garoto da noite da noite da noite da criança não par mais dança e não faz mais garoto da noite da noite da noite dançar e não paga mais se não paga mais eu quero isso agora aí você não vai me dizer Não me abrace de jeito e me faça ser seu por essa noite, não ligue pro que os outros vão dizer, desde que a sua mãe não saiba pra mim tá tudo bem. Marmissi Productions